Esta é a história de uma grande vitória Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um dia também vou contar Cansados da ditadura, de uma vida de amargura A Europa decidiu avançar Mas os carros de combate que partiam para o ataque Só tinham muito amor para disparar Talvez toda a queda, a morrer da primavera São todos já enquecem no ar Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que nos deu sem sangrar E a dura ditadura que já estava tão madura Que é bom, que ninguém vai parar O povo fará triste, todo mal e triste São todos livres, ninguém mais pode parar E a festa veio para a lua, prolongou-se até que a lua Esta é a história que um dia também vais contar Esta é a história de um povo que lutou sem sangrar Esta é a história de um povo que lutou a cantar E se algum dia alguém te perguntar Como era a vida que o meu foi educado Podes dizer que era como ter asas e não puder Podes dizer que era como ter asas e não puder Podes dizer que era como ter asas e não puder